Eu vou apresentar para vocês o processo de regionalização em saúde no Brasil, análise da perspectiva dos conselhos municipais de saúde. Os conselhos de saúde foram constituídos nas três esferas do Sistema Único de Saúde no Brasil, sendo espaços deliberativos integrantes da estrutura política e institucional de forma permanente. Segundo a literatura, as normativas, o controle social no processo de regionalização no Brasil se mostrou tímido, onde há percurso gradativo de participação. Porém, as normativas indicaram inconsistências do que tende a sua efetiva atuação. No Brasil, foram registradas 437 regiões de saúde definidas pelo governo estadual, conforme preconiza o artigo 25 da Constituição Federal. O objetivo desse estudo é analisar a percepção dos conselhos municipais de saúde sobre o processo de regionalização. O estudo transversal, com abordagem qualitativa e quantitativa, tendo como base o questionário online enviado aos conselheiros municipais de saúde de todo o país via correio eletrônico, caracterização dos respondentes de acordo com as suas informações disponíveis no sistema de acompanhamento do Conselho Nacional de Saúde. Este projeto teve aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos. O questionário foi enviado para todos os 4.495 conselhos municipais de saúde registrados no CIACS e tivemos um retorno de 374 respostas. Dessas pessoas que responderam, 53% eram do sexo feminino, 37% da faixa etária de 46 a 60 anos, 41% tinham graduação, 39% representavam o segmento de trabalhadores, 81% eram conselheiros titulares, 31% possuía 3 a 4 anos de conselheiro. A proporção nos eixos de estrutura, representatividade e autonomia dos conselhos de saúde, considerando o proposto por Vieira e Calvo, a estrutura foi boa em 75% desses conselhos, a questão da autonomia, 43% era regular e representatividade, nós verificamos que 84% eram adequados, ou seja, eles respeitavam a questão da paridade. Este estudo identificou que 63,2% dos conselhos de saúde dos municípios não discutiram o processo de criação das regiões de saúde e 80% não foram ouvidos durante o processo de regionalização, embora suas atividades sejam claramente estabelecidas como um papel formulador de políticas que está presente apenas nas normativas. Uma grande fragilidade deles é a falta de autonomia identificada por 43% dos conselhos municipais de saúde serem considerados irregulares e 24% como ruins, o que pode influenciar na participação efetiva, prejudicando a capacidade de cumprir ao mínimo suas competências, o que pode ter influenciado os dados qualitativos. Neste estudo, percebemos que os conselhos não participaram da conformação das regiões de saúde ou não foram ouvidos, resolvendo divergência a partir dos atores que participam da política pública de saúde. E esse estudo ainda aponta para a necessidade de terem mais pesquisas acerca do tema. Muito obrigada.